Bom, então, tá gravando, tá? Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um programa de mentorias, né, organizado aí pelos representantes dos membros afiliados e afiliados da Academia Brasileira de Ciências e também coordenado aqui por mim. Então, hoje, no programa de mentorias, a gente vai ter, né, aqui duas pessoas para apresentar, vai ter a Charlotte e a Mônica, eu já vou falar um pouquinho sobre elas, mas antes eu queria lembrar só um pouco sobre os objetivos do programa de mentorias. Os objetivos são contribuir para o progresso profissional dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências, também através do programa de mentorias a gente promove a discussão de diversos aspectos da vida científica com profissionais renomados, também encontramos aqui uma linguagem comum entre os pesquisadores que estão no começo e no meio de suas carreiras e, além disso, também é muito importante para promover o aprimoramento da formação de pesquisadores para que eles se tornem futuras lideranças em sua área de pesquisa. Bom, então, eu queria só comentar um pouco, né, sobre os nossos planejamentos, né, das próximas mentorias. A gente também já está trabalhando, inclusive, em maio, né, então a gente já tem algumas planejadas, então a próxima, né, no dia 30 de abril, essa vai ser excepcionalmente às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, a gente vai falar sobre oportunidades de financiamento e convênios entre Brasil e China, tá? Então, aqui a gente está terminando de confirmar alguns nomes, mas em breve vocês vão receber maiores informações sobre a programação e quem vai estar participando. Mas não percam, já anota na agenda, porque vai estar bem interessante também, com várias oportunidades bem legais sobre as possibilidades de colaboração entre Brasil e China. Bom, também a gente vai ter, no dia 28 de maio, a Rosana Pinheiro Machado, da University of Bath, e ela vai falar sobre vaidades acadêmicas, tá? Assim, normalmente, só para lembrar, as nossas mentorias são sempre nas últimas sextas-feiras do mês, às duas e meia, com exceção, né, dessa aqui de abril, que justamente por causa do fuso, vai ser às 9 horas da manhã. Também a gente já tem planejado, para o dia 25 de junho, uma mentoria sobre Open Science, e vamos ter a participação do Roberto Moraes Barros, da Unifesp, da Cláudia Figueiredo, da UFRJ, e do Tiago Cunha, da USP. E aí, caso vocês também tenham sugestão de temas, não esqueçam de enviar aí para o e-mail dos representantes, dos afiliados, para que a gente possa organizar as mentorias com temas que vocês sugiram, que vocês tenham ideias, tá? Então, não esqueçam aí de enviar as sugestões de vocês. Bom, e esse aqui, né, também vai ser as duas e meia, tá? Como todas as outras. Bom, e hoje, né, a nossa mentoria de hoje vai ser sobre financiamentos e convênios internacionais na Europa, e a gente vai ter aí o prazer, né, de ouvir essas duas grandes mulheres. Então, a Charlotte Gavitz, que representa aí a Euraxis da América Latina e Caribe. Então, vou falar um pouquinho sobre a Charlotte. A Charlotte, ela é uma economista francesa especializada em desenvolvimento. Em 2013, Charlotte estabeleceu a rede Euraxis no Brasil. Em 2017, Euraxis Brasil foi transformada em Euraxis da América Latina e Caribe. Euraxis é uma iniciativa da Comissão Europeia, que promove desenvolvimento de carreira e mobilidade de pesquisadores. Então, muito obrigada aí, Charlotte, por ter aceitado o nosso convite. Também vamos ter hoje aqui a presença, né, da professora Mônica Freitas, para falar um pouco aí sobre a Fundação Alexander von Humboldt. E a Mônica Freitas, ela é professora adjunta do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi nomeada Ambassador Scientist no Brasil pela Fundação Alexander von Humboldt, de 2014 a 2020. Em 2017, participou da Fundação da Rede Brasil-Alemanha Internacionalização do Ensino Superior. Ela possui graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica pela UFRJ, mestrada em Química Biológica pela UFRJ e doutorada em Química Biológica também pela UFRJ. Em 2008, foi premiada pela Alexander von Humboldt Foundation para o desenvolvimento do pós-doutorado na Alemanha, que ocorreu no período de 2008 a 2010. Durante o pós-doutorado, atuou também como pesquisadora no Instituto de Leibniz, em Berlim, na Alemanha, na área de ressonância magnética núcleo de sólido aplicado a biomoléculas. Atualmente desenvolve seus projetos de pesquisa do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem, onde está localizado o Centro Nacional de Ressonância Magnética Nuclear de Iris Jonas. Apresenta como linha de pesquisa caracterização de estrutural de canais iônicos, fibras amiloides e desenvolvimento de plataformas vacinais baseadas na estrutura. Tem experiência na área de bioquímica e virologia, com ênfase em bioquímica dos micro-organismos, biologia molecular e biologia estrutural. Muito obrigada também, Mônica, por ter aceitado o convite. É um grande prazer para a gente poder contar com a presença de vocês e ouvir um pouco das oportunidades com relação a brasileiros na Europa, esses convênios e possibilidades. Então, a gente vai começar escutando um pouquinho a Charlotte. Eu vou aqui parar de compartilhar. Então, eu passo a palavra para a Charlotte Gravesis e aí depois da Charlotte, a gente passa a palavra para a Mônica e ao final eu vou abrir todos os microfones, vídeos, para que a gente tenha uma sessão de perguntas e conversa. Muito obrigada. Muito obrigada, Jacqueline, pela introdução e pelo convite também. O objetivo da minha apresentação é mostrar as novidades que traz o novo programa de fomento da Comissão Europeia chamado Horizonte Europa, lembrar quais são os principais fomentos para financiar a mobilidade de pesquisadores e a colaboração científica com europeus e também mostrar quais eu acho mais relevantes para vocês como membros afiliados da ABC, que eu sei que são pesquisadores já experientes e muitas vezes trabalhando com vagas de professores nas universidades brasileiras. Então, vocês devem ter ouvido falar do Horizonte. A minha apresentação, então, eu vou falar primeiro dos fomentos, as ações da Marisa Klodowska e do Conselho Europeu de Pesquisa e depois do Euraxis para mostrar o que podemos fazer para ajudar vocês. O programa de fomento da Comissão Europeia chama Horizonte Europa. Ele entrou em vigor esse ano, agora em 2021, até então o programa era chamado Horizonte 2020. Ele tem uma duração de sete anos e o orçamento agora do Horizonte Europa é mais de 95 bilhões de euros. Isso faz com que seja o maior programa de fomento do mundo. Nisso tem que somar também todo o esforço feito por cada país membro e países associados ao Horizonte Europa para financiar a pesquisa e a inovação nacionalmente. Certo? O Horizonte Europa é o programa europeu, da Comissão Europeia. Ele é acessível a pesquisadores do mundo todo e se organiza em três pilares principais. O primeiro pilar chama de excelência científica e é sobre o qual nós vamos focar hoje porque nele ficam os dois programas principais de financiamento dos pesquisadores individuais, que são as ações que Marie Sklodowska-Curie e o Conselho Europeu de Pesquisa. O programa Horizonte Europa funciona com base em chamadas, chamadas internacionais às quais devem ser submetidas propostas realizadas em consórcios. Ou seja, vocês, pesquisadores brasileiros e instituições brasileiras, vocês têm que se juntar a parceiros europeus e do mundo todo para submeter uma proposta às chamadas do Horizonte Europa, as quais devem começar a serem publicadas, esperamos, no fim do mês de maio desse ano. No caso do primeiro pilar, eu vou especificar um pouco mais em detalhe. É importante dizer que o Horizonte Europa é aberto à participação, não só de instituições acadêmicas, como também instituições do setor privado e do terceiro setor, como governos, museus, ONGs, etc. Bem, eu vou apresentar um pouco mais em detalhe as ações Marie Sklodowska-Curie, que são uma referência em pesquisa e treinamento. O programa Marie Sklodowska-Curie, que eu vou também chamar de Marie Curie ou de MSCA, é tudo a mesma coisa, esse programa tem um orçamento de quase 7 bilhões de euros para o período de sete anos de 2021 a 2027. O objetivo é não só formar uma nova geração de pesquisadores, como também ter uma influência nas instituições de pesquisa e na carreira dos pesquisadores. E eu vou mostrar como isso funciona. As ações Marie Sklodowska oferecem oportunidades atrativas, excelentes condições de trabalho para os pesquisadores, mas também os técnicos de pesquisa e inovação de qualquer nacionalidade. E vamos ver que isso tem ofertas para todas as etapas da carreira dos pesquisadores. Vocês devem ter ouvido falar do programa Marie Sklodowska-Curie e até então, no âmbito do Horizonte 2020, no âmbito do Horizonte Europa não tem grandes mudanças, apenas simplificações e alguns critérios que foram modificados e que eu vou explicar a seguir. Os nomes são um pouco mais lógicos. Agora, vocês estão vendo na parte esquerda da sua tela, no quadro Rosa, existem cinco ações principais. A MSCI é a Doctoral Networks para financiar formação doutoral e doutorando do lado do pesquisador individual. Bolsas pós-doutorais também financia intercâmbio de pessoal. E as duas últimas ações não são tão relevantes para vocês, eu não vou entrar em detalhe. Eu vou explicar o que tem para vocês pesquisadores brasileiros. Eu sei que vocês já são pesquisadores experientes, por isso, essas primeiras ações não são tão relevantes. No entanto, vocês provavelmente enquadram estudante de doutorado, eu esqueci a palavra, mas vocês supervisam pesquisadores, então pode ser relevante para os seus colegas e os seus alunos. É importante saber que pesquisadores brasileiros ou sediados no Brasil podem realizar um doutoramento na Europa financiado pelo programa Maris Kladowska Curie. As vagas são publicadas no portal Eoraxis, que eu vou mostrar a seguir. Então, se os alunos que querem fazer um doutorado em qualquer área que seja, podem buscar as vagas oferecidas no portal Eoraxis. Os doutorados que eles vão encontrar ali, são doutorados super bons, nos quais eles vão assinar um contrato de trabalho e vão realizar muitas vezes seus doutorados, não só numa instituição, como no conjunto de instituição. Além do doutoramento, podem realizar um postdoc financiado pelas ações Maris Kladowska Curie. Isso vocês estavam, alguns de vocês já tenham feito, inclusive, até agora chamava Individual Fellowship. Agora, para razões de clareza, chama Postdoctoral Fellowship. A ideia é a mesma. Pesquisadores do mundo todo submetem uma candidatura, um projeto de pesquisa da sua escolha, junto com uma instituição de acolhimento na Europa. Essa pesquisa é feita na Europa. Quem pode submeter são os pesquisadores que já têm doutorado e, no máximo, oito anos de experiência após a data que obtiveram o seu doutorado. Isso é uma novidade. Devido ao alto volume de candidatura, a Comissão Europeia teve que colocar um limite de experiência para essas bolsas de postdoc. Existe uma regra de mobilidade muito importante nas ações Maris Kladowska Curie que diz que os pesquisadores não podem realizar, seja seu doutorado ou seu pós-doutorado, num país onde tenham residido, trabalhado mais de um ano nos últimos três anos. Isso é importante levar em consideração. As chamadas para postdocs são anuais e, então, os pesquisadores individuais submetem suas candidaturas de maneira autônoma, certo? Esse ano não deve abrir em abril, como é sempre o caso, deve abrir em maio e a data de fechamento será em setembro. Ou seja, se vocês têm interesse ou se seus alunos têm interesse, eu sugiro que já começam a se familiarizar com essa oportunidade. E eu coloquei aqui um link com todas as informações do ano passado, sendo que, obviamente, alguns critérios mudaram, mas, fundamentalmente, a ideia continua sendo a mesma. São financiados por projetos de pesquisa e de formação dos pesquisadores. Então, duas modalidades para essas bolsas pós-doutorais. A primeira chama European Fellowship. A ideia é quem está, por exemplo, no Brasil e quer fazer um pós-doc na Europa, ou quem está já na Europa e quer realizar um pós-doc em outro país europeu. E pesquisadores individuais vão submeter sua candidatura de maneira autônoma, podem ser financiados projetos de até dois anos, e a novidade é que quem realiza o seu pós-doc no setor acadêmico pode ainda incluir, no final, seis meses adicionais para trabalhar no setor não acadêmico. Porque a ideia é sempre preparar os pesquisadores a aumentar um pouco suas empregabilidades. Vocês, a maior parte de vocês, trabalham nas instituições de ensino brasileiras, nas universidades, mas não tem vaga para todos os doutores que são formados hoje ficarem na academia. Então, tendo uma exposição no setor privado, vocês vão desenvolver habilidades que são necessárias para criar os seus empregos do futuro, criar startup, trabalhar no setor privado, e isso é um pouco o objetivo dessa bolsa. Importante para vocês, e aí eu insisto, existe também a possibilidade de vocês trazerem pesquisadores que hoje estão na Europa para o Brasil, para trabalhar nos seus laboratórios graças a essa bolsa de postdoc. Os pesquisadores são pesquisadores europeus ou residentes de longa duração na Europa que querem realizar uma fase de mobilidade fora da Europa. Eles viriam para o Brasil trabalhar até dois anos e depois têm que voltar para a Europa no mínimo um ano. Isso é uma excelente oportunidade porque a mobilidade não é só vocês irem para a Europa. obviamente a mobilidade é vocês trazerem pesquisadores visitantes para as suas instituições onde eles não só vão trabalhar como vocês, como eles vão capacitar seus doutorandos, seus pós-doutorandos. Então, é muito importante vocês olharem para essa oportunidade com carinho porque eu acho altamente relevante ir de novo e sem custo para vocês. uma maneira de vocês beneficiarem dessa oportunidade é manifestar o seu interesse o interesse do seu laboratório em acolher esses pesquisadores visitantes e eu vou mostrar a seguir como vocês podem fazer isso no portal Euraxis. Bem, agora mostrar um pouco para instituições vocês, os seus laboratórios. Como diz a primeira linha, vocês podem receber gratuitamente um pesquisador sediado na Europa e isso é o pós-doutoral fellowship que eu acabei de explicar. Mas vocês também podem participar de uma rede inovadora de formação. Isso quer dizer vocês se juntarem em seus laboratórios e trabalharem com seus colaboradores europeus para oferecer uma formação doutoral e aí vocês vão poder recrutar no mínimo um doutorando ou uma doutoranda que vai ser financiada pela Comissão Europeia e a ideia é que esses doutorandos realizam uma formação bem completa porque ela vai ser oferecida por um conjunto de instituições complementares. E finalmente a última linha desse meu slide chama dos projetos da linha de fomento do programa Marie Curie que chama Staff Exchange até agora chamava RISE e isso os brasileiros são muito bons em participar nisso. vocês, o Brasil e o país se eu não me engano que tem a participação maior na América Latina ou a segunda maior na América Latina e são projetos de pesquisa e inovação realizada através da mobilidade de pesquisadores. Ou seja, vocês realizam temporadas curtas de um a doze meses nas instituições dos seus parceiros e vocês recebem eles para trabalhar no mesmo objeto de pesquisa durante um tempo curto. Então, agora passou a chamar Staff Exchange. No caso da formação doutoral e do intercâmbio de pessoal as instituições brasileiras devem trazer o seu cofomento. Não são automaticamente elegíveis ao fomento da Comissão Europeia. Existem mecanismos já estabelecidos para vocês encontrarem esse cofomento ou por parte da Fundação de Amparo de Pesquisa do seu Estado ou por parte do CNPq ou também da FINEP que assinaram acordos e da FINEP que assinaram acordos com a Comissão Europeia. Depois, se vocês quiserem mais informações vocês podem entrar em contato e eu posso detalhar um pouco mais isso para vocês. Então, as oportunidades das ações são realmente muito boas para vocês porque é a ação do Horizonte 2020 até agora que tinha mais participação internacional e é um pouco a porta de entrada para outras chamadas do Programa Horizonte Europa os quais vocês podem submeter candidaturas. Na apresentação que vocês vão receber nos meus slides eu coloquei as datas previstas das próximas chamadas e também o ponto de contato existe alguém no Brasil ou no CONFAP que pode ajudar vocês com as suas candidaturas seu interesse entender melhor como vocês podem se beneficiar. Agora, o Conselho continuando os outros fomentos que são relevantes para vocês são aqueles do Conselho Europeu de Pesquisa o European Research Council que é o órgão de fomento mais recente da Comissão Europeia que tem uns 10 anos e que financia pesquisa de ponta pesquisa de fronteira em instituições europeias existem três tipos de fomento individuais que são na primeira linha starting consolidator advance grants que são bolsas entre aspas são fomento de longo prazo para seus projetos de no mínimo quer dizer de um milhão e meio de euros para cinco anos no caso do starting dois milhões para consolidator e dois milhões e meio para advanced nisso se vocês decidem mudar para a Europa de um país fora da Europa para realizar essa bolsa esses projetos de pesquisa financiado pelo IRC tem um fomento adicional de até um milhão de euro para vocês montarem seus laboratórios então essas pesquisas são realizadas em instituições europeias de novo pública privada acadêmicas ou não sendo que vocês não tem que mudar para sempre para a Europa vocês tem que dedicar um tempo de no máximo cinquenta por cent do seu tempo de trabalho ao projeto financiado pelo IRC então existe ainda essa possibilidade de vocês continuarem no Brasil e vocês mesmo assim tendo uma bolsa dessa para realizar parte do seu trabalho na Europa eu queria atrair sua atenção chamar sua atenção para as bolsas Synergy que são bolsas para grupos de pesquisadores de dois a quatro pesquisadores individuais que se juntam que são complementares para realizar um projeto de pesquisa que desafia realmente o conhecimento atual e obviamente tem que fazer sentido que vocês não poderiam realizar esse projeto de pesquisa se vocês trabalhassem de maneira individual no caso um desses até quatro pesquisadores individuais pode ficar sediado fora da Europa então se fizer sentido para o projeto vocês podem ser totalmente financiado pelo IAC ficando nos seus laboratórios brasileiros até hoje na América Latina só tem um exemplo é um projeto de astrofísica um dos pesquisadores individuais que têm sede no Chile e aí o orçamento é ainda maior é de até 10 milhões de euros para até seis anos bom mas existem ainda outras possibilidades pelo IAC com essa verba o que que os PIs fazem eles montam suas equipes eles recrutam pós-doc doutorando pesquisadores colaboradores mas também staff para trabalhar com eles essas vagas são publicadas no portal da Euraccess que eu vou mostrar a seguir isso é uma super oportunidade para vocês se familiarizarem com o IAC às vezes a gente fica um pouco preocupado ah eu não vou me candidatar por uma bolsa de excelência dessas eu não sei nem como funciona então começa entrando no equipe e vão se familiarizar com com o funcionamento do IAC e finalmente uma oportunidade especial para vocês brasileiros que é a de realizar uma mobilidade pós-doutoral curta de seis a doze meses ou de uma vez ou em várias estadias de um mês por exemplo dentro dos equipes financiados pelo IAC e a chamada está aberta agora pelo CONFAP e pelo CNPq até 14 de maio eu realmente sugiro vocês darem uma olhada não só para vocês como seus colegas porque a taxa de sucesso é muito alta os pesquisadores financiados pelo IAC disseram sim eu topo receber pesquisador brasileiro que trabalha na minha área e depois vocês tem que acordar com eles o que vocês fariam quem financiou o que etc sendo que o CONFAP e o CNPq vão financiar a sua passagem de avião etc e mais uma vez é uma maneira boa não só de trabalhar com os melhores pesquisadores que temos na Europa como vocês se familiarizarem de novo com o IAC bem no meu documento de novo vocês vão ter alguns pontos de contato de referência para vocês procurarem mais informações e o ponto o contato do professor Moacir Martucci da USP que é ponto focal do IAC no Brasil eu não sei exatamente que horas eu comecei eu acredito que eu tenho ainda no mínimo cinco minutos então eu vou apresentar a Euraxis que é a iniciativa que eu represento no Brasil e na América Latina e que ajuda pesquisadores nos seus projetos de mobilidade então é uma iniciativa que foi criada pela Comissão Europeia para facilitar essa mobilidade dos cérebros não só entre países europeus como entre países não europeus no nosso caso América Latina e a Europa quando falo de Europa eu falo de um conjunto de 27 países sempre os países da União Europeia o Reino Unido e os países associados ao programa Horizonte Europa que são por exemplo Israel Noruega Suíça alguns dos países mais inovadores e mais desenvolvidos em termos de pesquisa e inovação Bem Euraxis fornece não financiar só uma mobilidade quem financia a Comissão Europeia vimos agora o Horizonte Europa o que nós fazemos é fornecer informação e serviço para ajudá-los viabilizar os seus projetos de mobilidade para fazer isso temos um portal com cinco eixos de atuação principal primeira coisa que vocês vão precisar para realizar uma mobilidade é ou trabalho ou uma bolsa por isso o nosso primeiro pilar chama Your Access Jobs nele vocês vão encontrar oportunidades de carreira por exemplo trabalho desculpa trabalho vagas de trabalho oferecidas por instituições que recrutam pesquisadores essas vagas são principalmente na Europa mas não só inclusive é uma oportunidade para vocês se vocês quiserem recrutar pesquisadores internacionais vocês podem publicar suas vagas no portal Your Access Jobs isso é gratuito aumenta muitíssimo a visibilidade das suas vagas e das suas instituições nesse portal Your Access Jobs vocês vão encontrar também ofertas de acolhimento por instituições que recebem pesquisadores visitantes por exemplo no âmbito das bolsas pós-dutorais do Marie Sklodowska Curie e vocês se vocês quiserem atrair esses pesquisadores visitantes vocês também podem publicar suas manifestações de interesse depois entram em contato e eu explico como fazer isso bem o segundo eixo de atuação chama Curie Development é um módulo para vocês encontrarem testes para saber quais são as suas habilidades por exemplo querem sair da academia ir para o setor privado será que vocês estão preparados então testar um pouco e encontrar módulos de formação gratuitos e online para vocês desenvolverem ainda mais Your Access Partnering como o nome indica para encontrar parceiros isso é super importante para vocês colaborarem com pesquisadores europeus e com instituições aqui eu mostrei para vocês como vocês podem buscar instituições e pesquisadores que tem interesse em colaborar com outros inclusive para submeter uma proposta ao horizonte Europa é uma maneira de vocês encontrarem parceiros mas é uma maneira também de vocês serem encontrados por potenciais parceiros então se vocês publicam vocês fazem um cadastro no site da Your Access gratuitamente vocês manifestam seu interesse em trabalhar com europeus e aí entra no mapa da pesquisa europeia com mais facilidade finalmente Your Access Information and Assistance é uma rede dos meus colegas na Europa que ajudam vocês nessas questões práticas antes de mudar para a Europa para realizar uma temporada curta longa o que seja então qual é o visto que vocês precisam como funciona a escola para os seus filhos como alugar um apartamento em cada um desses 42 países que Your Access cobre finalmente Your Access Worldwide o braço internacional somos nós na América Latina e estou terminando que ajudamos vocês a encontrarem seu caminho para realizar uma mobilidade na Europa eu sugiro que vocês façam o cadastro no portal Your Access aqui gratuito vocês vão poder publicar seus currículos criar alerta quando tem uma vaga de trabalho que bate com seu perfil também encontrar parceiros e muito mais isso é o portal da Your Access no Brasil onde publicamos todas essas informações que são relevantes para vocês financiamentos quem financia a mobilidade a colaboração mas também exemplos de pesquisadores brasileiros que conseguiram também que estão na Europa etc para resumir eu acho que seria mais fácil dizer que a Your Access é um pouco o posto ipiranga da pesquisa na Europa estamos aqui para ajudá-los em todos os aspectos que eu mencionei rapidamente e que com certeza vocês terão dúvidas e que poderem responder no final dessa apresentação deixo aqui os nossos contatos e-mail mídias sociais se vocês quiserem não perder nenhuma das oportunidades que identificamos podem assinar na nossa mailing list e ficaremos felizes em ajudar então não hesitem em entrar em contato muito obrigada Charlotte pela excelente apresentação com certeza acho que muitas pessoas aqui devem estar bem motivadas e aí pessoal no final depois que a gente terminar todas as duas apresentações vamos ter uma sessão de perguntas para que todo mundo possa fazer suas perguntas tirar suas dúvidas aproveitar aí que a gente está com a presença tanto da Charlotte quanto da Mônica então agora eu passo a palavra para a professora Mônica Freitas que vai falar um pouco sobre a Fundação Alexandre von Rumbolt Mônica com você Bom, boa tarde a todos é um grande prazer estar aqui podendo falar um pouquinho apresentando os programas da Fundação Alexandre von Rumbolt para todos vocês como a Jaqueline mencionou eu fui embaixadora científica de 2014 a 2020 e eu continuo tentando apresentar os programas da Fundação porque eu vejo isso como algo bastante importante mostrar efetivamente as oportunidades que vocês podem aproveitar para ir para a Alemanha fazer o posse de você então para mim é sempre uma grande satisfação a família Alexander von Humbert sempre nos recebe de braços abertos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses auxílios, né? Então, a Fundação Alexander von Humbert, ela preza pelas características do próprio Alexander von Humbert, né? Onde a rede de comunicação entre os pesquisadores, uma rede científica de excelência, né? Ela é priorizada. Então, você ter aí como uma pessoa que deu início a essa fundação, leva o nome do Alexander von Humbert, que era uma pessoa, um descobridor, que na realidade sempre um cosmopolita e que sempre prezava pela qualidade acadêmica, científica, né? E hoje em dia a gente vê, eu vejo sempre, quando eu vou para a Alemanha e converso com várias pessoas, a excelência, né? E o reconhecimento ao redor do mundo da Fundação Alexander von Humbert, né? Então, basicamente, o que a gente vai ter, eu vou mostrar para vocês algumas características que a Fundação, ela preza durante o processo, né? De seleção dos candidatos, a Bolsa de Pós-Doc, e vocês vão ver que é muito importante que, desde o princípio, já tenha a preocupação, né? De uma preparação ao longo de toda a carreira científica para poder efetivamente aplicar, né? Para esses auxílios de excelência. Então, os princípios da Fundação Alexander von Humbert, né? Ela preza principalmente pela excelência acadêmica, né? Então, não é o projeto, né? Como a gente tem em outras agências de fomentos, por exemplo, na Alemanha, que preza pelo projeto, a Fundação Alexander von Humbert. Ela vai prezar pela excelência acadêmica, né? Não existem cotas, então, pesquisadores, né? Pessoas que queiram aplicar para a Fundação Alexander von Humbert de qualquer área, né? De qualquer disciplina, pode aplicar, porque não existem cotas, não existem cotas para países e também não existem cotas para as áreas, né? Então, é uma única via, né? De aplicação. Como eu mencionei anteriormente, a Fundação, ela suporta, né? Ela dá um suporte a pessoas, né? Não aos projetos. Então, obviamente, quando você aplica para a Fundação, você tem que aplicar um projeto de pesquisa, mas o que ela vai utilizar como principal critério vai ser justamente a excelência acadêmica. Os pesquisadores que estiverem aplicando para a Fundação Alexander von Humbert, eles podem escolher livremente o laboratório onde eles irão trabalhar, com quem eles irão trabalhar e qual projeto, né? efetivamente, que eles irão desenvolver durante o período na Alemanha. Então, eles têm livre escolha, né? Do tópico, da área em que eles irão trabalhar na Alemanha, tá? Uma coisa que eu considero bastante importante, que desde a época que eu estive na Alemanha, né? Com a Bolsa da Fundação Alexander von Humbert, eu lembro a preocupação que eles tinham em relação às mulheres, né? Na ciência, as mulheres aplicando para as bolsas da Fundação Alexander von Humbert, eles pesam muito por essa igualdade de oportunidades, né? Então, a mulher, quando ela teve filho, ou que ela tenha filho durante o período em que ela está recebendo a bolsa, existem várias situações, várias condições em que a Fundação, ela auxilia essa mulher para que ela não abandone, ela não desista, né? Então, acho que isso é muito interessante da Fundação Alexander von Humbert, porque ela dá total suporte para que as igualdades, né? Sejam realmente reais entre homens e mulheres, né? Então, existem, por exemplo, oportunidades, né? De extensão, por exemplo, de prazo, interrupção, né? E uma liberação para cuidar do filho. Então, vale a pena, se você tem um interesse, se você se enquadra nessa situação, entrar em contato depois, no final da apresentação, eu vou mostrar o link da Fundação Alexander von Humbert, que caso vocês tenham alguma dúvida, vocês poderão entrar em contato, né? Eu não sou parte do staff da Fundação Alexander von Humbert, então, perguntas, provavelmente, que vocês tiverem muito específicas, existem setores específicos dentro da Fundação Alexander von Humbert, que eu posso direcionar vocês, né? Para que vocês possam fazer a pergunta diretamente para a Fundação Alexander von Humbert. Bom, quais seriam essas oportunidades, né? Quais seriam os programas que a Fundação Alexander von Humbert, ela disponibiliza para brasileiros, né? Então, aqui a gente pode ver que seriam programas, né? Para nós que estamos fora da Alemanha, e aqui nós temos também programas que são para alemães que queiram, por exemplo, vir para o Brasil. Então, nós temos algumas categorias, né? Então, não existe limite de idade, tá? Então, pessoas de qualquer idade poderão aplicar. O limite, ele está relativo ao tempo de que você completou o seu doutorado, tá? Então, se você completou o seu doutorado até quatro anos, você pode aplicar para alguns tipos de bolsas, como, por exemplo, Humbert Research Fellowship, ou para George Foster Research Fellowship. Eu vou falar um pouquinho desses dois, né? Então, o Humbert Research Fellowship, você pode aplicar diretamente na página da Fundação Alexander von Humbert, assim como George Foster. Só que George Foster é mais para países em desenvolvimento, né? E você tem as mesmas possibilidades, depois que eu vou mostrar como aluminar, de receber, continuar recebendo alguns auxílios da Fundação, porque uma vez que você é contemplado com algum auxílio da Fundação Alexander von Humbert, isso é para a vida toda. Então, uma vez que você é humboldtiana, a gente tem um lema, né? Você é sempre um humboldtiano, tá certo? E existem também oportunidades para aqueles que completaram o doutorado até 12 anos, né? Então, se você completou o doutorado até 12 anos, você também pode aplicar. Eu vou mostrar. Entra numa outra categoria. Obviamente, são algumas outras exigências, né? Em termos da sua experiência profissional. E também temos alguns outros que são premiações, né? Da Fundação Alexander von Humbert, como, por exemplo, o Max Planck, um Burnt Research Award, e o Friedrich Wilhelm Besser Research Award também, né? Para pesquisadores com até 18 anos, né? Depois de terem completado o doutorado. Tá certo? E tem, claro, algumas premiações internacionais de grande excelência, né? Que é o Research, é o Humbert Research Award, George Foster Research Award. E temos outros também, né? Onde você precisa ter uma nomeação para poder ser contemplado com esses auxílios, né? E caso você já tenha recebido, isso também é um ponto bem legal, caso você tenha recebido algum auxílio da Fundação Alexander von Humbert, você também pode receber um alemão no seu laboratório. Então, ele pode aplicar, por exemplo, esse Friedrich Wilhelm Research Fellowship e a Fundação Alexander von Humbert, ela paga, então, esse postdoc para ficar no seu laboratório durante o período que ele aplicar, né? Durante o momento lá que ele for aplicar para a Fundação. Tá certo? Eu já tive a oportunidade de receber no meu laboratório um pesquisador alemão, né? Numa área que é super específica, né? Resonância magnética, estado sótico, tem poucas pessoas no mundo executando. E ele recebeu durante dois anos e é um auxílio maravilhoso. Então, dá para ele viver perfeitamente no Brasil, né? E ele ficou super feliz. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade. Tá certo? Aqui era só uma animação, né? E daí entra a questão, né? Do Capes Humbert Research Fellowship Program, né? Então, é no momento, as aplicações... A Fundação me passou esse slide, né? Essa apresentação. E ela colocou até um destaque aqui embaixo, né? Que no momento, as aplicações conjuntas, né? Com a Capes Humbert, não estão acontecendo. Mas eu conversei com eles recentemente. Eles estão, que a Fundação me falou, que eles estão conversando e que em breve vocês terão aí notícias, né? Sobre as aplicações, tá? Mas para vocês esperarem um pouquinho mais, né? Porque eles ainda estão ajustando todas as conversas, né? Então, como que seria, né? Então, essas aplicações conjuntas, né? Da Fundação Alexander von Humbert com a Capes, ela tinha duas formas de aplicações, né? Então, para pesquisadores com até 4 anos de defesa de doutorado e para pesquisadores com até 12 anos de defesa de doutorado. Quando eu apliquei, não existia essa aplicação conjunta Capes Humbert. Então, eu apliquei da forma que atualmente vocês poderão aplicar, tá? Que é diretamente para a Fundação Alexander von Humbert. Funciona perfeitamente. É tudo bem parecido. Então, vocês podem aplicar, que não tem problema nenhum. Entra no website da Fundação, tem todas as informações. Então, o prazo de desenvolvimento do período na Alemanha para o pesquisador Tosdok seria de 6 a 24 meses, enquanto que para o pesquisador experiente seriam de 6 a 18 meses por esse modelo Capes Humbert, né? Sendo que poderiam dividir em três idas para a Alemanha. Então, isso era muito bom quando nós tínhamos esse acordo Capes Humbert, porque, justamente, muitas vezes os pesquisadores... Eu ouvi muito de professores no Brasil que, às vezes, era difícil conseguir um afastamento para ficar por 18 meses direto da universidade, mas quando eles tinham a oportunidade de ficar seis meses, voltar e ir por mais seis meses e ficar em intervalos fazendo isso, ficava muito mais fácil. Então, eu considero uma solução muito interessante para os pesquisadores no Brasil. E os valores, eles são muito bons, né? Então, assim, a minha experiência é que, com esses valores de auxílio, vocês conseguem viver super bem na Alemanha, né? Claro que tem algumas cidades que o custo de vida é um pouco mais alto, mas, ainda assim, dá para viver muito bem. Eu conversei com vários nubotianos de várias cidades na Alemanha. Então, em 2019, antes da pandemia, nós tivemos uma reunião anual e eu tive a oportunidade de conhecer vários nubotianos que, inclusive, estavam presentes quando eu fiz uma apresentação sobre a Fundação Alexander von Humbert. E, depois, lá nós nos encontramos. Eles falaram, assisti a sua palestra. E daí foi super legal, assim, saber como é que eles estavam vivendo, né? Na Alemanha e se, realmente, como é que estava sendo a adaptação. Tá certo? Então, aqui, eu gostaria de destacar agora alguns benefícios, né? Que a Fundação Alexander von Humbert, sei lá, que ela proporciona à pessoa que recebeu o auxílio, né? Então, você tem o valor mensal que a Fundação, ela te oferece, né? Que é o suficiente para você viver super bem. Você tem esse Travel Lump Sun, que é, justamente, um dinheiro que eu considero muito interessante, muito importante, porque, quando você chega na Alemanha, muitas vezes, você tem que alugar um apartamento. E, às vezes, você tem que dar o dinheiro, né? Para garantir, igual aconteceu comigo, eu precisei dar um dinheiro a mais, porque eu lembro que eu fui para Berlim e eu fiquei em Pankow, que é uma região que fica no norte de Berlim, e a dona do apartamento, ela queria, porque ela falou assim, ah, você é brasileira, provavelmente você vai gastar muito dinheiro com aquecimento. Então, a gente pode já incluir um valor extra do aquecimento. E, se você não gastar, você pode devolver, né? Eu te devolvo, né? Então, eu tive que pagar um pouco a mais por causa disso e, depois, quando veio a conta, né? Aí, ela devolveu o dinheiro. Então, eu acho que é legal vocês terem esse Travel Lump Sun, porque ele ajuda bastante no aluguel, em algumas coisas, quando vocês chegam, né? Na Alemanha. Um outro benefício que eu considero muito importante é o curso de línguas, né? Então, é claro, quando eu fui para a Alemanha, eu acho que, também, ir para a Alemanha é algo que sempre as pessoas pensam, poxa, mas eu vou ter que aprender a falar alemão, né? Eu não precisei, em nenhum momento do período que eu fiquei na Alemanha e ainda costumo ir com uma certa frequência para a Alemanha, eu não tenho a necessidade de falar alemão, né? Então, o Instituto de Pesquisa, todas as pessoas falam inglês. Então, dentro, executando o meu trabalho, eu nunca precisei usar o alemão. Obviamente, se eu estou no país cuja língua é alemão, né? Eu vou tentar aprender o alemão para que eu consiga, então, me comunicar, né? Aprender um pouco da cultura, socializar, né? Então, eu acho que é superimportante que vocês coloquem como uma das metas, né? Aprender um pouco da língua alemã para que vocês participem, né? Tenham uma imersão, efetivamente, na cultura do país. Então, eles ofereceram para mim, por exemplo, um curso. Eu fiquei em Berlim e, daí, eu fiz o curso antes, inclusive, de começar o meu postdoc. Então, eu fiz quatro meses de curso que foi intensivo no Instituto Goethe. Foi maravilhoso. Eu lembro que nesses quatro meses, vocês podem pensar assim, ah, só quatro meses? Mas, nesses quatro meses, já consegui escrever alemão, né? Então, eu acho que é superimportante você já começa a se comunicar. E, quando eu fui para a Alemanha, eu praticamente não falava alemão porque eu nunca havia pensado em ir para a Alemanha, né? Então, eu, a princípio, tinha pensado para os Estados Unidos e eu mudei repentinamente para a Alemanha. Então, eu não tinha tido uma preparação, efetivamente, em relação à língua. E esses quatro meses foram muito importantes para mim, tá certo? E quais são os benefícios, né? Se você está indo com sua família, né? Também existem benefícios que a Fundação Alexander von Humbert oferece para os contemplados que estão indo com as suas famílias, né? Uma outra característica que é bem interessante é que o Instituto que estará recebendo aquele pesquisador, ele também recebe um dinheiro que pode custear múltiplas coisas, né? Alguma agente ou uma secretária, alguma coisa que seja importante, né? Para o recebimento daquele pesquisador no Instituto, né? Então, na minha época, eu lembro que o meu Instituto recebia, por exemplo, 800... Instituto na Alemanha, né? 800 euros por mês, né? Isso varia um pouco de área, né? Então, nas áreas, por exemplo, biológicas, é um valor de 800 euros. Bom, e você tem a oportunidade de fazer várias... Então, como eu mencionei anteriormente, né? Que a Alexander von Humbert, ele prezava bastante a questão da rede de contatos, né? Entre os pesquisadores, né? Então, a Fundação, ela mantém todas essas características. Então, a gente tem, por exemplo, um tour, né? Onde a gente viaja por 18 dias ao redor da Alemanha, podendo visitar diferentes institutos de pesquisas, né? E daí é muito legal, porque são muitos múltiplo-teanos viajando juntos, conhecendo os institutos de pesquisa. Eu, infelizmente, nunca consegui participar, porque sempre eu tinha uma amostra que chegava na época do... Aqui, bom, eu não sei se a Mônica caiu... Aí também, né? É, pois é, aqui também. Bom, não sei se a Mônica... Bom, é... Acho, pelo visto... Acho que deve ter dado algum problema, né? Na internet da Mônica. Não sei se a gente espera uns dois minutinhos só para ver se ela volta, ou, assim, a gente, de repente, passa para a parte de perguntas. Alguma sugestão? Acho que pode passar. Acho que pode passar. É, depois ela incorpora, já, para não quebrar muito. Não sei, é uma opinião... Tá bom. Concordo. Acho que ela está de volta, hein? Mônica fez? Não, ela está aparecendo o tempo todo para mim aqui, Marcelo. A gente está travada. Bom, então a gente pode fazer dessa forma. A gente, então, passa agora para a parte de perguntas. Aí, depois... Acho que ela já estava bem no finalzinho, né? Daí, depois, ela pode comentar alguma coisa com relação a esse final, dessa parte do... Do study tour que ela estava comentando. E, provavelmente, ela ia falar desses... Do alumni, né? Então... Bom, então, nesse momento, gente, eu vou parar de gravar para a gente poder... Para ficar nessa parte de sessão de perguntas, né? Poder perguntar e tudo. E também vou abrir todos os microfones, vídeos para quem quiser também. Pode abrir seus microfones, vídeos. Eu peço só para vocês usarem o recurso de levantar a mão para a gente poder seguir uma certa ordem, tá? Então, obrigado. Ou pode também colocar no chat, quem preferir as perguntas. Né? De continuarmos a aplicar. Então, só quem recebeu o auxílio, ele pode continuar aplicando, né? Para outros auxílios como alumni. Então, você pode aplicar, por exemplo, para equipamentos. Você pode aplicar para ir para um congresso na Alemanha. Você pode aplicar para receber um pesquisador para dar uma palestra. Ou fazer três meses de pesquisa no seu laboratório, por exemplo. Então, você tem aí também uma rede... Uma grande gama de possibilidades de sponsorship, né? Para o alumni. Tá certo? E eu gostaria de mostrar para vocês... Muitas pessoas me perguntam como que eu faço para encontrar o host, né? Então, vocês podem procurar em alguns lugares, como, por exemplo, no próprio site da fundação, onde vocês podem procurar pela rede de bumboltianos. Então, vocês podem ver bumboltianos da área de vocês e pedir sugestões, né? Vocês podem procurar no site do Euraccess, como foi dito recentemente. Vocês podem também procurar no site de várias instituições alemães. Então, aqui vocês vão encontrar diferentes oportunidades. Então, vão conseguir encontrar diferentes pesquisadores. Então, a opção, né? A possibilidade de encontrar pesquisadores para vocês efetivamente encontrarem um lugar para fazerem postdoc para vocês. Vocês podem ter aí diferentes tipos de locais para procurarem, né? E vocês podem entrar em contato com os rumboltianos. Eu só gostaria de falar de dois outros programas, rapidamente. Nós temos o International Climate Protection Fellowship. Então, isso daí são para pessoas, né? Que já estão engajadas em projetos de proteção climática. Então, são pessoas que estão já engajadas em organizações não governamentais, trabalhando em administração pública, né? Até o momento, nós tivemos nove brasileiros que receberam esse auxílio, né? E nós temos também o German Chancellor Fellowship. Então, esses são para futuros líderes, né? Aí você tem vários países que estão envolvidos e, dentre eles, a gente tem o Brasil. Eu conheci alguns German Chancellor do Brasil, na Alemanha, durante, inclusive, o período que eu fiquei lá participando do encontro anual. Para aqueles que quiserem um pouco mais de informação, né? Eu aconselho que vocês escrevam para a Fundação Alexander von Humbert, porque vocês terão informações, eles vão direcionar vocês para o setor específico com relação à dúvida. Se vocês quiserem, por exemplo, saber se esse é o momento de aplicar para o auxílio da Fundação, eles também recebem o currículo. Então, você pode enviar o seu currículo para esse e-mail aqui e eles vão te falar. Está no momento de aplicar, mas talvez vá-se apenas esperar um pouquinho. Está certo? Eu também fico à disposição, caso vocês queiram lá. Então, acho que era isso que eu queria passar para vocês e fico aberta a perguntas. E só mais uma informação, nós temos três embaixadores científicos da Fundação Alexander von Humbert, que substituíram nós, que estávamos anteriormente. Então, no Rio de Janeiro, nós temos o professor Marcelo Araújo, que está na Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele também é professor da UERJ, da área de Direito e Filosofia. Nós temos a professora Andréa de Camargo, que também é membro da Academia Brasileira de Ciência. Ela está na USP, na Universidade de São Carlos. E nós temos o professor Leonardo, que está no norte do país. Então, se vocês entrarem na página da Fundação Alexander von Humbert, vocês também poderão entrar em contato com os embaixadores da Fundação Alexander von Humbert. Vocês também poderão entrar em contato com o Clube Humbert do Brasil, que é justamente uma associação de alumni que nós temos de humboldtianos no Brasil, que é o professor Paulo Zoet, que está do norte do Brasil. Então, eu fico aberta a perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Mônica, pela apresentação. Então, agora, novamente, eu vou pausar aqui... ... E aí